Seguinte galera, eu vou fazer uma edição de um vídeo aqui e eu resolvi demonstrar, aproveitar né, já que eu vou fazer essa edição E demonstrar o meu editor de vídeo que eu uso no celular, que é o Clean Master Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu tenho um colega que faz vídeo pra youtuber e... pra youtube? E sempre aparece a marca d'água do editor que ele usa, e é um editor, assim, que ele é meio ruinzinho, tá? Desculpa aí, mas é um editor que não te dá tantos recursos E eu vou fazer nesse aqui, mostrar esse e já aproveito e já mando esse aqui pra ele também Então, o link pra baixar esse aplicativo vai estar na descrição, tá? Baixem esse aplicativo, porque ele tem alguns recursos que o aplicativo que você vai baixar na Play Store não tem, beleza? Logo aqui, você vai apertar nessa bolinha aqui, como é demais, né? E aqui vai aparecer assistente de projetos, que ele vai te fazer um tutorial, ele vai te ajudar a fazer Ou então você vem aqui em projeto vazio, que é o que eu uso, como eu já sei mexer, eu vou direto nesse Se vocês quiserem fazer um teste e ir naquele outro lá, vocês podem fazer, fiquem à vontade Bom, aqui você tem bronze multimídia, que é onde você vai escolher o vídeo que você vai editar Aqui é o de camadas, que a gente vai poder colocar apenas quando tiver já um vídeo editando Aqui é o áudio também, caso você queira colocar uma música de fundo, alguma coisa Um áudio pré-gravado aí no seu smartphone, é esse aqui que você vai usar Ele vai funcionar como se fosse um botão de camadas também E o áudio também que você vai poder colocar, caso você queira, fica como se fosse camadas também Vamos escolher aqui o vídeo rapidão Galera, eu vou dar vários cortes nesse vídeo para poder ficar mais objetivo Porque nesse vídeo aqui, eu só vou editar duas coisas que eu quero mostrar para vocês E depois eu dou uma demonstração de outro vídeo que eu editei há pouco tempo Que nesse tem bastante intervenção minha Primeira coisa que eu faço, eu dou um aumento aqui no áudio com o compressor de áudio Deixa eu mostrar como é que fica antes e depois, para vocês verem por que eu faço isso Ó, não mexi em nada, tá? Só no compressor Observa aqui essa barra de áudio Beleza A imagem do vídeo está travando porque eu estou gravando a tela aí fazendo o vídeo ao mesmo tempo Então ele dá um conflito aqui na memória Meu smartphone não é tão potente assim para poder fazer tantas coisas ao mesmo tempo Liguei o compressor, não mexi em mais nada Olha só a diferença que vai dar no áudio Do trabalho E por um milagre assim, meio que não tão milagre assim Da nossa crise econômica Beleza, aqui eu já dei um aumento no áudio Agora eu vou para a próxima intervenção que vai ser colocar uma foto Aqui que geralmente eu sempre coloco Para demonstrar o que eu estou falando Eu vou dar um corte aqui e eu vou voltar só quando eu fizer a intervenção Bom, é o seguinte Agora eu vou fazer a minha segunda intervenção E aí você vai clicar aqui que vai ser uma camada Eu clico aqui Coloco Mídia Beleza Aí eu vou escolher o que eu quero colocar Para fazer essa intervenção Colocar Para fazer Essa adição de uma camada Vai ser uma foto Beleza E aqui Eu vou cortar a foto Cortei a foto Redimensiono do tamanho que eu quero Coloco aqui no canto E pronto Beleza, é isso aí Agora Vamos continuar aqui o vídeo Direitos do trabalhador Bem engraçado Beleza Faz o seguinte Esse vídeo que eu estou editando Eu vou fazer só intervenções De foto Então não vai ser um vídeo legal Para mostrar todo o potencial Que o Cleaner Master tem Então eu vou voltar aqui Beleza, não tem problema nenhum De sair daqui agora Porque o vídeo vai ficar salvo ali E eu vou pegar esse vídeo aqui Que eu editei Para demonstrar o tanto de intervenção Que dá para você fazer No vídeo Tá, aqui logo no começo Cadê? Ai, não está aqui Tem coisa errada aqui Tem que estar mostrando as intervenções Gente, que isso Cadê você, criança? Ah tá, beleza Aqui, isso aqui é uma mídia Que eu coloquei Em cima também Aqui eu cortei o vídeo Para poder Demonstrar Ah, está aqui Aqui são as mídia Aqui Sabia que estava faltando coisa Aqui para vocês Movimentam para cima e para baixo Ele vai aumentar Ou diminuir Para você ficar mais fácil O acesso Tá Aqui é quando você corta o vídeo Para você colocar Fazer alguma intervenção Tá Eu posso vir aqui Cortar, separar o vídeo Tá Beleza Aí é legal Essas camadas aqui Quando você vai colocar Uma camada de vídeo Você tem a opção De chroma key Que é bem legal É isso aqui Que geralmente eu uso Para fazer Quando eu faço algumas Entradas de chroma key Também no meu canal Olha que legal Dá pra ver Tá vendo? Aí fica Como chroma key Beleza Já demonstrei o chroma key Demonstrei que tem Aqui você faz bastante intervenções O resultado final Caso vocês queiram ver Desse vídeo aqui Está no card Que eu vou deixar recomendado Aí E esse vídeo aqui Deu um trabalhinho Para eu fazer Mas Ficou muito divertido E é isso aí galera Demonstrei O Cleaner Master Espero que vocês tenham gostado Aí da dica Lembrando que O link está na descrição Para vocês Baixarem aí Fiquem à vontade Valeu Até a próxima E fui